Olá, tudo bem com vocês? Em 55 anos de história, o Ford Mustang viveu altos e baixos. Hoje o esportivo pode estar em um de seus melhores momentos, com suspensão independente na traseira em todas as versões, motores potentes e design interessante. Mas não foi nada fácil superar a crise do petróleo, em meados dos anos 1970. O Mustang só conseguiu isso graças a um motor feito no Brasil. O ano é 1974. De forma quase simultânea, as fábricas de motores da Ford de Lima, Ohio, Estados Unidos, Itaubaté, SP, antiga fábrica de peças de fundição e componentes de chassis da Willys, começam a fabricar os motores 2.0 OHC e o 2.3 OHC, chamado LL23, criado poucos anos antes na Europa, onde tinha versões entre 1,3 e 2 litros. Se nos Estados Unidos esse motor estreava no Ford Pinto, por aqui a versão com carburador simples, com de 99 cavalos brutos, 79 cavalos líquidos, que é a medida oficial hoje, e 16,9 km KGF de torque. Equiparia os Ford Maverick F75, além do Jeep CJ-5. Ele era o substituto dos seis cilindros 3.0 de origem Willys. Já o 2.0 era feito apenas para exportação. O desempenho do Maverick 2.3 não era dos melhores. Em teste feito por uma revista especializada em 1977, o Maverick GT4 precisou de 17,4 segundos para chegar aos 100 km por hora e alcançou o máximo de 153 km por hora. Mas foi melhor que os seis cilindros testados em 1973, que precisou de 20S para chegar aos 100 km por hora e não passou dos 148 km por hora. Não eram tempos de exageros. Se a crise do petróleo fez o Brasil recorrer ao Procol, a Agência de Controle Ambiental dos Estados Unidos obrigou os fabricantes a seguir normas rígidas de consumo. Até o Ford Mustang precisou recorrer ao motor 2.3 com parcos 83 cavalos a partir de sua segunda geração, também lançada em 1974. Enquanto a fábrica de Taubaté seguia todo o vapor, com demanda de carros nacionais e norte-americanos, uma equipe de engenheiros se esforçava para extrair mais força do motor 2.3. A resposta se tornaria tendência na década seguinte, turbo compressor. A exportação do motor LL23 Turbo começaria em 1979, mesmo ano que o Maverick deixava de ser fabricado no Brasil. Com um carburador de corpo duplo e turbo trabalhando a 0,34 bar, chegava aos 132 cavalos. Fez sua estreia no Mustang de terceira geração, mas no mesmo ano apareceria no Mercury Capri. Depois, equiparia também os pacatos Ford Firemont Futuro e Mercury Zephyr. Mas a solução encontrada para combinar desempenho e baixo consumo não deu muito certo. A lubrificação deficiente, que chegava a provocar incêndios, era apenas um dos problemas apresentados neste motor. Mas a solução encontrada para combinar desempenho e baixo consumo não deu muito certo. A lubrificação eles ainda eram agravados pela válvula de alívio regulável, que permitia que o turbo fornecesse pressão de até 0,62 bar, vendida como acessório pela Ford Motor Sport. Acabou que este motor se tornou opcional em 1981 e desapareceu do catálogo em 1982. Mas não pense que esse foi o fim do motor de Taubaté. A Ford retrabalhou o sistema de sobrealimentação do motor e substituiu o carburador pela injeção eletrônica para 1983. A potência foi a 145 cavalos, dando um fôlego a Strauss Ford Mustang Turbo GT, Thunderbird Sport Coupe Mercury Capri RS, irmão gêmeo do Mustang, e Colgar XR7, gêmeo do Tebhard. Todos tinham câmbio manual de 5 marchas, em alguns diferencial de deslizamento limitado, LSD, era opcional. Agora o LL23 Turbo era reconhecido pela confiabilidade. Em 1985, já com 155 cavalos, foi usado no Mercur XR4T, nada mais que o Sierra XR4 e europeu adaptado para o mercado americano. Isso, enquanto no Brasil comemorava-se a estreia do motor 1.6 CHT de 73 cavalos, atualização do 1.6 de origem Renault, com 69 cavalos, no Ford Del Rey 1984. Mas o velho motor feito no interior de São Paulo alcançou seu auge um ano antes. Em 1984 surgiu o Mustang SVO, que comemorava os 20 anos do modelo, e o Thunderbird Turbo Coupe. Em ambos, o motor 2.3 ganhava intercoleira e turbocompressor trabalhando a 1,0 bar, elevando a potência a 175 cavalos. Passaria a 205 cavalos em 1985 e voltaria aos 200 cavalos nos modelos vendidos entre 1986 e 1988. Vale dizer que essa potência só valia para as versões com câmbio manual de 5 marchas. Quando com um automático de 5 marchas, a potência não passava de 152 cavalos, a pressão do turbo era limitada em 0,65 bar para poupar o câmbio. Mas os equipamentos eram padrão entre as versões. A suspensão recebia amortecedores Bilstein, os freios tinham ABS em todas as rodas e o trambulador do câmbio manual era fornecido pela UST. Bancos recaro, rodas de alumínio, de 16 polegadas e novo kit aerodinâmico deixavam eles mais invocados. Como a injeção computadorizada não tinha um sensor de detonação, cabia ao motorista mudar o comportamento da injeção, por meio de um interruptor, caso o combustível fosse comum ou prêmio. O pequeno, para os padrões norte-americanos, 2.3 turbo fazia bonito nas pistas, superando as versões com motor V8, inclusive em preço. Além de ser mais leve, o motor menor instalado atrás do eixo dianteiro melhorava sua distribuição de peso. Mas isso não durou muito. A partir da linha 1988, o LL23 regrediu para a versão aspirada de 100 cavalos do Mustang, que ganhou duas velas por cilindro no ano seguinte e continuou assim até o lançamento da terceira geração do esportivo, em 1993. O motivo? A Ford conseguiu aperfeiçoar o bom e velho V8 302, que agora tinha injeção eletrônica, novos cabeçotes e bielas otimizadas. Com 228 cv e 41,5 mkgf de torque, contra 33,6 mkgf do 2.3, e a preferência do público norte-americano, o velho V8 Windsor voltou à posição de destaque na linha. Se o Mustang SV o ia de 0 a 96 km por hora em 6,8 segundos, mesmo tempo de um Golf GTI, o Mustang com o renovado V8 cumpria a mesma prova em 6,5 segundos. Hoje o Mustang 2.3 EcoBoost, sucessor espiritual do SVO, chega aos 96 km por hora em 5,1 segundos graças aos seus 306 cv. Os dias de glória do motor LL23 acabaram. A versão aspirada ganharia sobrevida nos Estados Unidos com deslocamento aumentado para 2.5 para ser usado na Ranger. Por aqui, a fábrica de Taubaté acompanhou a mudança. Continuou fornecendo os motores 2.3 e 2.5 para os Ford Taurus e Sierra argentinos. O maior chegava a render 120 cv na versão esportiva XR4, com carburação de corpo duplo e outras melhorias internas. Por aqui, a Ford preferiu continuar usando novas versões do CHT e aproveitar a autolatina para ter acesso aos motores 1.6 e 1.8 AP, da Volkswagen. A última aparição do velho motor 4 cilindros foi na Ford Ranger Argentina, entre 1998 e 2001. Já com a injeção eletrônica, rendia os mesmos 120 cv. Em 2002 ele daria lugar ao 2.3 Duratec, hoje aumentado para 2.5. Um final melancólico para um motor produzido continuamente por quase 30 anos. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir! Obrigado!